Viva malta, eu sou o Stand-Up Camídio e o meu nome é Rubem Branco e isto sou eu em podcast. Como estamos? Antes de mais, para quem está a ver no YouTube e não apenas a ouvir, ou quem está a ouvir no Spotify ou quem está apenas a ver no YouTube, pode reparar que neste momento temos um cabo a mais ligado ao meu microfone. Porquê? Porque nos últimos três episódios, se não me engano, aconteceu sempre, sempre a mesma merda que foi. Logo ao início do podcast, ali aos 3, 4 minutos, há 25 segundos do som, que basa? E eu fiquei foda-se e eu uso praticamente o mesmo sistema, o mesmo microfone, o mesmo gravador, tudo igual. A única diferença é este cabinho branco, que eu comprei porque é branco e ficava mais aqui no cenário porque é tudo branco, o braço do microfone é branco, a parede é branca. Comprar este merda deste cabo. Se este episódio chegar ao final e não houver nenhum segundo que tenha sido cortado, a culpa é deste cabo. Tá? Se eu odeio este cabo, neste momento um bocado. A cena é que a malta até tem entendido que a culpa não é minha e fica só tipo Foda-se, mas porquê que o Ruben está num poço? Ruben, sai do poço! E nisto eu saio do poço e a vida prossegue na conformidade. Esse é o primeiro apontamento que eu tenho a dar. O segundo foi-me solicitado que eu informasse todos os meus ouvintes de uma pequena lacuna na informação que eu passei no episódio passado. Pois no episódio anterior eu informei a quem com muito carinho me ouve que estive com o Marco Marques e que ele esteve embriagado durante três noites praticamente. Porém, o que é que eu me esqueci de indicar é que logo na primeira noite em que o Marco Marques estava embriagado foi a noite de festejo do seu quadragésimo aniversário. Ou seja, o Marco fez 40 anos e então optou como adulto responsável que é encher a cara que nem um javali. E então nós celebrámos e pronto. Não muda o facto dele ter estado, pelo menos numa delas, muito nas outras duas apenas acima do que deveria, embriagado, ok? Mas pronto, está passada a informação. 40 anos, quem quiser, lhe-lhe parabéns. Mando-lhe um abraço da minha parte. Gosto muito dele. Passando assim estas primeiras informações. Vamos continuar em Marco Marques. Porquê? Eu esta semana, tal como tinha dito que ia ter, eu tive um espetáculo na sexta-feira passada em Trancoso, mais especificamente em Reboleiro. Este espetáculo já estava marcado há mais de um mês, penso eu, há um mês e qualquer coisa. E quando ligava-me, Rubem, tens interesse em ir? E eu disse, pá, claro, bora, é ok. É um evento ao ar livre, tipo uma festa da aldeia. E a ideia era tu ires lá fazer stand-up na primeira noite da festa. Que é sexta, sábado, domingo? Não. A festa mesmo é sábado, domingo e segunda. Se não me engano, eu peço desculpa se estivesse impreciso. A festa mesmo é sábado, domingo e segunda. E tu vais na sexta, que é uma cena nova, que é para começar a ter mais um dia. Ou bem, de sexta-feira é o dia. Que era só abertura de bares e não sei o quê. E a maldia só tomava um copo deste ano. Querem investir num espetáculo e querem ter tio. Ok. Bora. Vai ser fixo. Entretanto, passado algum tempo vi no calendário e vi que a zona do espetáculo era longe, mas longe. De qualquer forma, eu disse, pá, tudo bem, é longe, mas faço bem. O tempo foi passando e quando se aproximou do dia do espetáculo, ou seja, no dia anterior, o espetáculo foi na sexta, na quinta-feira, estive com o Hugo Soares e Pedro Rosas, porque eles tiveram de ir até ao estúdio do Pedro Rosas e ditar umas merdas e não sei o quê. Coitado do rapaz, ficou ali com um fluxo de trabalho maravilhoso, que é uma coisa que eu gosto. Porquê? Porque desta vez eu não tive nada a ver com esta merda. Estão bem atrapalhados porque é uma merda que tem de ser editada rápido para sair. E eu estou só tipo, pois é, olha, eu passo, mas não tenho mais um vídeo dos morangos e vocês fodam-se. Mas eu estava lá. Imagina, eu não tenho nada a ver com aquilo que eles estavam a fazer. Eles estavam a editar um projeto que eu já tinha dito na semana anterior que o Hugo estava, tinha estado a gravar, só que eu não tenho nada a ver com aquilo. Ou seja, eu estava lá, só numa de fazer presença e boa disposição. É o que eu trago para a equipa quando o projeto não é meu, é presença e boa disposição. Então estavam lá, os gás a trabalhar. Mano, descimos lá, tipo, era para aí, sei lá, meia-noite e tal, uma da manhã, perto disso. E eles, tipo, ok, já escolhemos os planos, ok, já temos uma visão. E tu, Ruben? E eu, pá, olha, o meu cadabra chegou a nível 60 no Pokémon Platinum. Não sei se isto interessa a alguém, que era o que eu estava a jogar. Eu, a semana passada, encalhei ali no Elite Four. Eu queria dizer que chegas a uma parte do jogo em que disputas com a Elite Four e não me estava a sair a expressão em Elite Four. Já sei, Elite Four. Venci agora a Elite Four do Pokémon Platinum. Acho que agora ainda há mais uma missãozita qualquer a seguir para um gajo fazer. Mas ainda não joguei e depois digo como é que foi. Pois pronto. Nessa quinta-feira eles estavam lá e eu depois estava a perceber, foda-se, eu amanhã vou para longe, para caralho, e depois comecei a fazer contas de cabeça. Então o espetáculo é às 10, mas vai atrasar. E atrasou até às 11, estás a ver? Ou seja, mas mesmo assim eu tenho lá, estava às 8. E o espetáculo acaba, se começa às 11, deve acabar muito perto da meia-noite. Acabando à meia-noite eu sei que se calhar entre os últimos acertos, falar com a malta beber um café para a viagem, não sei o quê, eu não saio lá antes da 1 da manhã. Só aqui já estão 5 horas. Tendo em conta que a viagem é 3 horas para cada lado, que dá um total de 6 horas na estrada, mais as 5 horas que eu teria de lá passar, estamos a falar de 11 horas que eu iria passar para o meu trabalho de sexta-feira em Trancoso. E eu disse, ei, é que é um caralho. Sexta-feira, à hora de almoço, na sexta, à 1 da tarde, eu digo ao meu querido amigo Marco Marques, Marco, foda-se, nem sabes, olha a minha vida. Depois fui ao GPS, ver a zona do espetáculo, comecei-lhe a mandar cenas na zona, tipo olha esta esplanada, porque era uma esplanada que tinha tipo duas mesas, quatro cadeiras e uma polterona maior do que esta que eu uso para o meu podcast, tipo numa curva virada para um monte. Mano, porque aquilo era, era aldeia, aquilo era a mesma aldeia. E o Marco disse, epá, não fosse cá por coisas eu ainda ia contigo. Isto era um e pouco, e eu disse, mano, tens um autocarro às 3, chegas a Viseu às 6 e um quarto, ou o que é que era, e eu apanho de lá, tenho de lá, estava às 8, dá mais do que tempo. O Trancoso é um bocadinho acima da guarda, dava mais do que tempo. E o gajo, pá, está-se bem. Então veio. Apenhou o caminete, foi até Viseu, eu arranquei aqui da Póvoa, isto na sexta-feira, arranquei da Póvoa, apanhei Hélder Reitor, muito nobre, Hélder Reitor em Santa Maria da Féria, que também nos acompanhou, fomos apanhar o Marco a Viseu e fomos para Trancoso. Pá, eu andava a altura e estava, foda-se, que vida é esta? O que é que a gente está a fazer? Porque o Marco é um jovem de 40 anos, responsável, que acorda numa sexta-feira e, sem saber como, sem saber como, da 1 da tarde até às 7, ele saiu de casa dele e de nada. Está no meu carro a arrancar de Viseu para ir para Reboleiro em Trancoso. Mas fomos, a gente jantou e não sei o quê, fomos para o espetáculo, estava à espera que fosse mau, porque nós estávamos a ir para lá de Trancoso a Reboleiro, Reboleiro a uma freguesia de Trancoso, mas do centro de Trancoso até à freguesia onde foi o espetáculo. Fomos para aí 15 minutos de carro e eu não vi uma pessoa maluco. Uma pessoa. E eu estava no carro e eu estava assim, mano, pá, vocês batam muitas palmas porque eu vou atuar para vocês. Não há mais ninguém na rua. Cheguei lá, era um atriozinho, era o ar livre, festa da aldeia, um atriozinho, umas decorações no teto e não sei o quê, uns parasitos a vender cerveja, tipo num recinto meio quadricular e tinha o palco numa extremidade e à frente tinha cadeiras e eu, ah, eu acho que havia uma espécie de auditório ao ar livre. Então o espetáculo correu muito bem e também porquê? Porque eles montaram um insuflável perto da zona do espetáculo. Mano, então não havia crianças. Pá, perdi um pai, sim. Mas as outras crianças estavam todas lá, subidos, correguem, etc, não sei o que mais. Então não houve aquelas interrupções de putz a correr na primeira fila que é super normal quando tu fazes este tipo de eventos é normal ver barulhos e não sei o quê. É claro que os houve, é claro que os houve porque não dá para impedi-los num ambiente em que a malta está é para beber copos e o caralho, não dá para impedir esse tipo de barulhos. Mas pronto, mas foi simpático, eu estava à espera que fosse muito pior. Aliás, só para ter uma noção, eu fui ver a população de Reboleiro onde fui atuar e vi que a freguesia onde eu ia ter o espetáculo tinha 243 habitantes. E eu na altura já tinha perto de 300 bilhetes, agora tenho 300 e tal, mas já tinha perto de 300 bilhetes vendidos para o céu da bandeira. E eu fiquei, mano, se isto hoje corre mal, a gente volta em novembro, eu pego nestes malucos já compraram um bilhete, vimos aqui, mano, e a gente conquista Reboleiro. Porque, mano, aquilo não estava há quase ninguém. A gente arrancava daqui, pá, meia dúzia de carros, também para 300 pessoas chegam, alugava umas caminhonetas, pronto. Mano, íamos lá umas 6 ou 7 caminhonetas, mano, parávamos na ponta da rua, porque aquilo deve ser só uma rua, o caralho, aquilo é mesmo muito pequenino, mano, no meio do caralho. Mano, a gente dividia-se cada um numa porta, patada na porta, bora, papapá, papapá, e notícia no dia a seguir, público, Rubem Branco conquista Reboleiro. Pá, esta era uma ideia que eu tinha, mas não foi necessária porque, felizmente, o espetáculo correu bem. O pós-espetáculo é que já não correu tão bem. Porquê? Eles tinham lá uma merda que eu, como rato da cidade, nascido e criado em Lisboa, tinha visto, não há outro story, mas nunca tinha presenciado, penso, que é o quê? O jogo do prego. Aquela merda é um sepo de uma árvore, estás a ver, e dão-te um prego e um martelo. E aquilo, imagina, quatro gajos à volta, cada um com um prego e um martelo, que roda todos. A ideia é, tu pegas no martelo, das assim duas trancadas para cima, tac-tac, o martelo fica minimamente preso no sepo, cada um faz isto, e depois continuam, pá, pela mesma ordem, a jogar, cada um dá uma mocada no prego. Às vezes falhas no teu prego. E a ideia é, tu metes o teu prego até ao fundo, o outro também, não sei o quê, o último a conseguir paga uma rodada a todos. E eu fiquei, foda-se, foda-se, pá, que ideia maravilhosa. Tu metes um sepo e um prego nas mãos de homens bêbados, e os gajos ficam bem, não precisamos de muita coisa. Os homens são pessoas muito simples na sua natureza. Olha, esta merda, se tu lhe bateres, entra aqui dentro. Ah, é, é, vamos embora. Mano, e a gente estava lá a jogar. Como é óbvio, eu tenho zero jeito para essa merda. Houve um ou outro jogo, tivemos a participação especial de um ou outro membro da comissão, mais velhos, aqueles cinquentas, sessentas. Maluco, esquece. Os gajos davam com cada sapatada naquela merda. Eu não sei como é que os malucos ainda têm os dedos todos, mano. Tenga, tenga. É uma vergonha, uma vergonha. Porque imagina, eu saí de palco e a malta, acho que dei um autógrafo, pá, já ia do caralho, ali no meio. Tivei umas fotos, dei uns high fives e o caralho, mas aqui está tudo bem, mas eu sinto, conforme o tempo ia passando, a felicidade das pessoas a olhar para mim ia desmorecendo, porque percebiam, oh, este homem nem sequer sabe jogar ao prego. E foi vergonhoso por causa disso. O Marco, se a fosse bem no prego, porque o Marco já é velho. O Marco já é velho, se a fosse bem no prego. O reitor, também não foi grande merda no prego. Houve uma que foi o reitor a perder, todas as outras fui eu, mas houve uma que foi o reitor. Também houve uma que o reitor ganhou com três marteladas. Deu três marteladas e é um prego ainda granjola. Mas pá, 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 acertou num sítio que eu até estava a sair daquela saiva dentro do tronco. Pá, houve um que ele ganhou bem, mas houve outro que ele perdeu bem. Quando ele perdeu a felicidade que eu tive, ei, o caralho, bora, bora, bora. Agora depois, pronto, o resto das vezes, tive só eu a levar na tromba, mas tudo bem. Isto foi na sexta-feira, sábado o Marco ficou cá, foi embora só no domingo. Nós no sábado aproveitámos, chegávamos cá, fomos almoçar, não sei o que, comíamos uma boa carne aqui na Póvoa. Depois fomos a uma... Eu, o Marco e a Miquel, fomos a uma festa aqui na casa dos amigos nossos. Eu disse, olha, tenho o Marco, dá para ir? Dá, dá, dá. Sim, senhora. Fomos lá à casa, voltámos para cá, deixámos a Miquel em casa e quando estávamos a chegar aqui à Póvoa, o Marco reparou num feixe de luz no céu. Eu disse, pá, eu acho que isso é ali de uma discoteca que há ali embaixo. Pá, vou mostrar a discoteca ao Marco. Pensei, eu vou fazer um brilhareto. Disse a Miquel, olha, vou só mostrar a discoteca ao Marco. Ah, está bem, não faz mal. A gente arranca, vamos lá, todos contentes. O Marco, pá, foda-se, imaginem. Eu não queria saber eu dizer isto, porque vai parecer que estou sempre a bater no mesmo gajo, mas é assim. Estava bêbado. E então, eu estava sóbrio. Então a gente vai. E quando estamos a chegar, assim, ao parque de estacionamento da discoteca, mano, a operação stop, eu... Os gajos vão me mandar aí com a gente, o caralho... Porque eu tenho sempre aquela ideia. É pá, que tu dependes muito do carro à tua frente. Se o carro à tua frente arranja uma merda, o gajo já vem fodido para cima de ti. Ó pá, coitado, está a fazer o trabalho dele. Estás a ver? Está ali, sossegado. Manda-te parar. Boa noite, seu condutor. O carro está acontecendo com menos de aviatura. Ah, que há as merdas que eu os pedo. E tu, armas tem estúpido. Ah, fodas-te, tem... Ó, mano, à primeira o gajo já tenta compreender. À segunda... Mano, quando és o sétimo gajo da noite a ser estúpido com os gajos? É tipo, bro, eles não curtem. Olha, vou dar um exemplo. Imagina que tu és um gajo que trabalha na EML. Estás a ver? A cena da EML, para quem não sabe, é a empresa que controla os parquímetros. Pelo menos lá em Lisboa, é. Tu não pagas o parquímetro, vê o senhor da EML e passa-te uma multa. Ó, mano, é o trabalho do maluco, meu. É o trabalho do maluco ou queres que eu te faça o quê? Não é? É o mesmo que tu acusares de homicídio o gajo que... Pá, que te aplica a sentença de morte. Estás sentenciado à morte. É um bacana que tem de fazer com que isso aconteça. Esse gajo não é um homicida, ou é? Não sei. Porque realmente ele faz aquilo acontecer. Mas, foda-se, o trabalho deu. Eu também não sei quem é que dá até esse trabalho. É tipo, olha, gostava de divulgar o meu currículo para matar criminosos. É pá, não sei. Você é o quê? É um justiceiro? Estás quieto? Caralho. Não sei. Estás a ver? Mas, por bom, estou a meter em cima da mesa a cena de manda. É o trabalho deles. Então, mas eu, como sou sempre bacana com a malta, por norma, safa-me das merdas, porque a malta, primeiro, lá está, porque não estava bêbado, é porque tendo de ser fixe, como sou com toda a gente, embora esteja, vou ser sincero, numa posição muito mais desconfortável, não é? Ou seja, eu quando vou a um restaurante qualquer, o restaurante não pode passar uma multa, mas aquele gajo pode. Então, tento ter, assim, um bocadinho mais de cuidado. Mandou-me parar, falei com eles, aqui só contou, tudo bem, tudo bem, o carro está acontecendo, documentos. Eu disse, os documentos estão lá atrás, porque estavam na minha bolsa, que eu mandei para o banco de trás. Posso ir lá buscar? Pode, pode, fui, não sei o quê. Então é daqui, olha, somos de Lisboa, mas estou aqui a viver há uns meses. Ah, então eu estou aqui a fazer o quê? Eu disse, olha, vi mostrar a discoteca, este meu amigo, porque ele viu o face de luz, achou engraçado, e eu vim-lhe cá mostrar. Pá, e o policial deve ser pensado, pá, olha que casal tão simpático que aqui está. Então disse, olha, sou rumo, você bebeu? Eu, pá, bebi umas cervejas, um copo de vinho, um gin, não sei o quê, mas já foi, já foi. Já foi para aí há duas ou três horas. Ah, importa se tu superar no balão? Não, tranquilo, tranquilo. O gajo lá vem, não sei o quê, superei 0.00, totalmente limpo, porque já tinham passado umas horas desde que eu tinha acabado de beber. E isto que eu disse que bebi, bebi no intervalo entre, sei lá, sete da tarde e meia-noite, ou seja, não bebi praticamente nada. E o Marco, que estava ao meu lado, bem disposto, contente e alegre, disse, olha, já agora sou guarda, peço desculpa, posso superar? E eu disse, olha, o meu amigo quer superar também no balão? Pode. O guarda ficou assim meio coisa, eu disse, olha, normalmente nós não deixamos, mas pronto, já agora, para saber como é que está, 1.08. E eu disse, Marco, 1.08. E o Marco foi lá comigo, normal, eu disse, olha, estás a ver se tivesse carro já te fodias? E o gajo, sim, calma, mas agora não era crime. E eu, olha, a motivação deste maluco. Agora não era crime, por isso que se foda. Mas foi engraçado, depois cheguei a casa tentando contar isso a Miquel, só que a Miquel estava cheia de sono, tinha estado a trabalhar até às 6 da tarde, entrou às 9, acordou às 7 e meia, disto já eram 3 da manhã e ela estava tipo, foi, ai, que jeito, e apagou. Mas pronto. Mas foi muito giro, entretanto o Marco bazou no domingo, Deus Marco, continuação, resto boas feiras para si e para os seus. Fiquei eu cá. E eu tenho-me vindo a perceber uma coisa que me acontece muito. Primeiro, acontece uma coisa que acontece em todos os episódios, que é, tenho de beber água. Lembro-me-se quando eu comprei aquela Stand Wake Up do Dragon Ball porque eu disse, ah, esta é a moeda fixe e é mais fixe usar esta do que não sei o quê. Para que é que vocês compram aquelas canecas que podem beber na garrafa? Eu disse, não, mas eu comprei esta caneca vou usar a caneca. Foda, eu esqueço-me sempre da caneca. O que é que eu me esqueci também? De preparar as perguntas do YouTube. Tenho de ver como da outra vez. Mas pronto, uma coisa que me acontece e que eu não percebo é férias de verão. Eu não percebo férias de verão por uma razão. Eu tenho muito mais motivação no verão do que no inverno. Eu quanto a vocês não sei. Mas eu tiver, se tiver de ser de casa para fazer alguma coisa, está a bom tempo, está a sol, aí é mas está calura, baixas o vidro, levas com ventinho no carro, pá, maravilha. Agora no inverno, maluco, saís de casa, já te molhaste, pum, vai chegar constipado. Está sempre um frio do caralho. Depois os óculos embaciam, os óculos molham-se, o carro fica a chegar a umidade porque tu entras com os pés molhados, aquilo fica para o tapete ou ligas o quentinho ou aquilo chega a umidade lá dentro. Pá, eu não gosto do quentinho ligado. Então, tive-me habituado a fazer isso, a deixar os vidros, tipo, um niquinho aberto, a ar quente para baixo e os cheves vão à vida. Mas até fazer isso durante, pá, os primeiros anos que tive carros, foda-se, um cheiro a umidade e depois é que eu me percebi. Ah, pois, porque eu ando sempre, imagina, mesmo no inverno, eu ando com o ar no frio. Pá, porque tenho que sempre beber a calor, então meto aquela merda no frio. E há colegas meus, a grande maioria dos meus colegas, dos meus amigos, não, mete aquilo no quento. Então o carro deles desumidificava? Será que é isto? Não sei. O meu não. Até o meu filho tinha aquele cheiro a cão que tomou banho em merda. O cão tomou banho, mas foi em merda. E agora já percebi que basta fazer aqui. Eu aprendi com um bacana qualquer no TikTok. Nem tudo me irrita no TikTok, como vocês viram na semana passada e irritei muito no TikTok. Mas também já aprendi coisas lá. Mas pronto. Ou seja, no verão, eu acho que é muito mais fácil. Fora-se de manhã, se tu me sês assim, puto, tens de sair de casa às 9 da manhã. Saio de casa às 9 da manhã no verão, já fico fodido porque é às 9 da manhã. Mas saio de casa, está sol, está a bom tempo, a temperatura não está má, saio da cama até estou bem. Agora, no inverno, maluco, saio de casa às 9 da manhã, está frio, está chuva, dói-me os joelhos, dói-me tudo. Imagina, eu no verão, quando acordo, eu acordo e estou apto a sair da cama, a fazer coisas. No inverno, fico ali na ronha a pensar, foda-se que olha o frio que está lá fora, mano. Olha o frio que está lá fora. E depois a malta quer me convencer que férias no verão é melhor. E eu fico, mano, tu preferes, quando está a bom tempo, teres-te fechado num escritório? E eu digo, sim. Sabes porquê? Porque, em contrapartida, quando está a mal tempo, eu posso ficar em casa. Porque há malta que acha que é melhor sair de casa de segunda à sexta no inverno ao frio com chuva do que sair de casa de segunda à sexta às nove da manhã mas com calor. Foda-se. Mano, eu vou muito mais contente de trabalhar. Se eu pensar assim, olha, vou trabalhar, vou fazer o meu trabalhinho até às seis, sai às seis, está a bom tempo, ainda paro num cafezinho, numa esplanada, estou bem. A vida é maravilhosa. Ao invés de dizer, não, não, pá, eu no verão fico sempre em casa. Que é para no inverno quando sai às seis da tarde é de noite, está frio, está chuva, agora vou para onde? Vou para casa. Ou seja, a malta diz, não, não, tudo o que é bom tem de ir para o verão e tudo o que é uma merda fica para o inverno. Por isso é que a malta deprime mais no inverno. Vocês deviam começar a jogar mais com as vossas vidas e com os vossos ovários. Digo eu, quem sou bom na fila do pão. Deviam começar a jogar mais com essas merdas para a vida vos ser mais fácil. Porque, por exemplo, eu hoje, ah, e aproveitar os embalos. Eu sou, como já disse, ando no psicólogo para ver se tenho déficit de atenção ou o que é que eu tenho porque às vezes tenho merdas para fazer e não faço. Ainda hoje, Fábio Lucci, muito inobra, Fábio Lucci, liga-me e diz assim, olha, Ruben, tu por acaso já passaste o recibo do meu marés vidas? E eu, Fábio Lucci, desculpa, hei de passar o recibo. Tenho de passar o recibo, tenho merdas para passar a recibo. Ele diz, foda-se, mas tu não queres receber? Eu quero receber, mas eu esqueço-me de fazer merdas. Ou eu faço na hora, por exemplo, eu estou a dizer isto, ele ligou-me já há 4 horas, passei o recibo. Não, caralho. Pronto, é a merda do costume. Mas pronto. O que é que eu, então às vezes eu tenho dificuldades a fazer estas merdas. Então eu hoje, pá, tive subitamente, subitamente, aqui uma vontade de, pá, vou resolver merdas da minha vida que eu andava para fazer à boé. Por exemplo, quero aprender a tocar guitarra muito pouco, não é tocar, e dá concertos e o caralho, não é isso. Eu quero tocar meia dúzia de acordos para fazer um numerozinho musical em espetáculo. Ok? Ok. Tornei público, foda-se. Mas, eu preciso de aprender a tocar. Pá, o reitor já me deu umas luzes, aquilo até dava para ir fazendo, mas eu quero fazer com alguém ao meu lado que me diga, Ruben, é assim, assim, assim. Eu não quero aprender a tocar guitarra, eu não quero tocar a Wonderwall ou a Dunas ou o caralho. Eu quero aprender a tocar aquela merda, a fazer aquele numero e acabou. Tipo, eu quero fazer aquilo bem, mas se tu me perguntavas o que é que é um dó e um ré, eu não preciso de saber. Ok? Caguei. É trabalho meramente mecânico, porque aquilo, eu não quero aprender a tocar guitarra para tocar guitarra, quero aprender a tocar guitarra para fazer um momento. Por isso, não preciso. E então, pá, arranquei de casa, fui em direção à loja de música, à loja de música, à escola de música que há aqui em Vila do Conde. Chego lá, não é que aqueles cabrões estão fechados até 4 de setembro, maluco. Ai, atenção nada contra que a malta tem direito a férias, mas no verão, já disse, acho estranho. Um mês e tal, foda-se, fede-se, quer aqui um homem aprender a dar-lhe do bacalhau? E os bacalhos fecham-me aquilo durante o mês inteiro de agosto, maluco. Está-se bem, respeito os horários deles. O que é que meti na minha cabeça também? Pá, eu senti o toque a semana passada, senti o toque, vou admitir, vou admitir, não foi um toque de vergonha, foi o toque de atão, mano, que houve um bacano qualquer que me perguntou tipo, ah, tu falaste do ginásio, como é que isso anda a correr? E eu disse, foda-se, nem sabes, anda a pagar mensalidades, feito burro e não vou. Senti o toque e disse, olha, não tive tempo, tal como disse a semana, porque eu gravei o podcast na terça, quarta fiz uma merda qualquer, quinta foi quando fui para o estúdio, sexta trancou-se, sábado, tinha aqui o marco e domingo também, segunda-feira a Miquela teve folga, se amanhã vou ao ginásio, caguei, caguei, vou-me foder todo, vou-me cansar, que se foda, amanhã, lá para as duas da tarde, duas e meia, aí de lá estar, amarrar com aquela merda, às quatro da tarde, estou a chamar nomes a toda a gente, que se foda, eu meti na minha cabeça que vou fazer esta merda, e disse, foda-se, se eu agora não faço, eu estou na merda, estou na merda, tenho de ir, ou seja, tem de ser uma merda de não pensar, é não pensar e vais, foda-se, porque se um gajo, aí foda-se, não me dá jeito, e vou ficar cansado, por exemplo, amanhã tenho uma reunião à tarde, lá para as cinco e meia, aí então não me dava jeito, foda-se, vou cansado, vou coxo, vou o caralho, mas vou, foda-se, caguei, caguei para esta merda já, estou irritado já, mas pronto, tenho de ir fazer essa merda, o que é que eu precisava, umas sapatilhas para treinar, fui a uma loja, que há aqui na Póvoa, para comprar algum material, precisava de uns chinelos para o banho, precisava das três sapatilhas, um par de calções estas, que só tenho dois pares ou três, tenho medo que depois, aquele cheiro é banha, fique entranhado, ali nas malhas do tecido, e que eu preciso mais, tive cheiro de felizmente, tinha muitas, tenho uma maleta, tenho uma mochila, tenho uma mochila, tenho uma toalha, tenho tudo, só me faltava mesmo, as sapatilhas e os calções, fui comprar à loja, epá, e eu sinto, imagina, o que é que eu acabei por comprar, comprei dois pares de calções, comprei as sapatilhas, os chinelos para o banho, também não tinha, depois comprei, uma cena, uma garrafa de água, daquelas mais rígidas, depois eu não estava a usar estas de plástico lá, porque é uma merda que vai ficando mais tempo, só por isso, comprei, uns pares de meias, que eu precisava de umas meias, aliás, precisava de mais meias, e eu acho que foi só, então foi as sapatilhas, dois pares de chinelos, ah, por sempre que eu comprei dois pares, comprei uns para o ginásio e outros, para ter cá em casa, então foi, dois pares de chinelos, umas sapatilhas, umas meias, dois pares de calções, de garrafa, acho que foi isto, acho que foi só isto que eu comprei, tenho ali o saco, mas também não vou confirmar, pronto, e andava com as merdas na mão, e eu, opá, eu sinto que há, aqui duas merdas, que é, há sempre, dentro de mim, aquela noção de, olha para eles, olhar para o gordo, na, na, porque eu não quero, imagina, eu quero fazer aquela merda descontraída, eu não quero ser o gordo, que está tipo, bora malta, porque, eu vou ajudar, epá, eu, eu por mim, eu ia, estás a ver, comprava as merdas, ninguém sabia quem tinha comprado aquilo, ah, podes comprar online, é para amanhã, caralho, não chega a tempo, então é inevitável, e depois, é, cena ridícula, não é só, eu fui comprar umas sapatilhas, não, tinha as mãos cheias, porque não tinha um cesto, então, parecia mesmo um atrasado mental, que a malta olhava e dizia, é, mano, é tão gordo, que não sabe comprar material de esporte, pode sempre parecer estúpido, porque eu estava, mano, dois chinelos, um chinelo em cada dedo, e os calções, e a garrafa, e não sei o que, e as meias, e, imagina, as sapatilhas estavam numa caixa, as meias estavam em sacos, e, mano, eu estava, mano, com os braços assim abertos, é tipo, foda-se, este gajo nunca foi às compras na puta da vida, ou é estúpido, só porque está a comprar material de esporte, ficou estúpido, não sabe levar um cesto, pronto, não sabe, esqueci-me do cesto, e quando dei para mim, já tinha metade das compras na mão, não ia voltar a atravessar a loja, para ir para aquilo, depois não sabia da caixa, porque, pá, normalmente a caixa está ao pé da porta, não, está no outro lado, ei, caralho, e eu, feito burro, a passear toda a mercadoria que ainda não tinha, eu tive quase para mandar aquele pochão, e ia-me embora, eu estava assim, olha, mas este estúpido que não sabe andar aqui no meio, e depois não podes mexer muito rápido, porque senão as merdas que estão só pousadas caem, e eu estava tipo, mano, foda-se, nem andar consigo, mano, tudo o que eu estava a fazer, eu estava meio a irritar, eu estava tipo, estúpido merda, o que é que tu estás a fazer, indireito à tua vida, mas pronto, fui comprar as merdas, e qual é que é a cena, eu estava a comprar aquilo, e o meu medo, quando eu estava na loja, é que me viessem a perguntar, tipo, às vezes há esse tipo de acompanhamento, quando vais a lojas, que é, ah, quero umas sapatinhas, e vou dizer para o quê, é pá, porque imagina, eu vou, vou começar a treinar, vou começar, eu já treinei antes, já, mas e, ué, way, way back, é outra vida, é outro Ruben, o Ruben que treinava, era outro Ruben, e isto é o novo Ruben, é o Ruben que aos 15 minutos treino, vai estar tipo, se chegar aos 15, se não morrer aos 10, eu estou mal, este é o Ruben dos 15, e eu não quero, falar com o malto, porque eu já tive esta conversa, com outro malto, é pá, que é tipo, ah, vais comprar umas sapatilhas boas, pá, tens de comprar umas sapatilhas mesmo boas, sabes, por causa do peso, e o esforço, e o caral, e depois magoaste, e ilusionaste, e não pá, tens mesmo, toma-me de conta, as sapatilhas, um milhão, estas custam um milhão, pá, mas tem uma esponjinha, tem uma mola, olha, olha como tem uma mola, não, isto é do caral, pá, tens estas que são um bocadinho mais fracas, e é mais barato, quanto é que custa? 300 mil e uma casa, é, 300 mil e uma casa, um apartamento, tem um, é 300 mil, mais um tem um, mano, foda-se, porque é que as merda das sapatilhas, são todas tão caras? Bro, eu só quero, não morrer no treino, e há malta que não, há malta que quer, tu vais começar a treinar, foda-se, então porquê que tu não fazes aqui, um empréstimo ao banco, para que tu podias começar a treinar, ó maluco, porque eu só quero não morrer nos 10 minutos, para mim é mais importante eu ter água, e o número do 112, do que ter umas sapatilhas bacanas, porque quando eu treinava o suficiente, para ter de me preocupar com as sapatilhas, acreditem que eu vou ter, porque eu percebo, pá, que se tu correus durante uma hora e meia, tu tens de ter umas boas sapatilhas, mas maluco, eu para correr uma hora e meia, eu não preciso de umas sapatilhas novas, preciso de mais um par de pulmões, que só dois não chegam, estas são as minhas reais preocupações, mas pronto, de qualquer forma, hei de começar a treinar, o que é que eu pensei, e aqui, deixem em aberto, estou só, estou só a mandar esta merda cá para fora, depois logo se vê, o que é que eu tinha pensado, porque eu, imagina, eu vou perder peso, acho eu, ou não, ou vou ganhar, eu sei lá, eu vou treinar, eu vou treinar, não sei se é bom, não sei se é mal, alguém há de me corrigir as costas de um ou outro, e diz exercício, está tudo bem, mas eu não vou feliz, está, eu quero que a malta perceba esta merda, eu não vou feliz, eu não vou treinar, porque eu quero, eu odeio treinar, aquilo, aquilo eu odeio treinar, eu lembro-me quando eu fazia wrestling, há muitos, era divertido, porque, era eu, era a malta de quem eu gostava, estávamos ali umas horas, um gajo suava, cansava, sim, mas estamos a fazer uma coisa, que me era mesmo divertido de fazer, ali não, ali eu vou estar, 20 minutos, ou 30 minutos a fazer cardio, a olhar em frente, mas não sei quanto tempo, para levantar peso, mas não sei quanto tempo, a fazer abdominais, a tentar não morrer no chão, faço uns alongamentos, no dia a seguir de manhã, e pronto, e isto é divertido, não é, não é divertido, está bem, não é, para mim não é, para vocês é, pá, do caralho, treinem, o caralho, para mim não é, e então, eu, eu, já sei que isto não, não vou fazer contente, o que é que eu pensei, pá, isto se calhar é giro, isto é uma nova abordagem ao conteúdo fitness, que é, eu não quero, estar-te a dizer, como a vida é boa, e agora me sinto melhor, porque me dei a minha alimentação, e comecei a treinar, atenção, isso pode acontecer, e eu posso daqui a uns meses dizer, olha mano, pá, realmente perdi aqui, 10 quilos, ou 15 quilos, em não sei quanto tempo, estou-me a sentir melhor, está-se, isso é uma coisa, agora, eu não quero, é ser daqueles gajos, e eu sei que é um bocado paradoxal, tendo em conta, o tempo a que estou, a dedicar aqui deste episódio, é falar disto, mas já vão, já vão perceber o porquê, eu não quero ser o gajo, quando começa a treinar, a profissionalidade dele, passa a ser o treino, eu isso não quero, ok, então o que é que eu tive a pensar, eu acho que, há aqui um espaço, de um conteúdo engraçado, quase de acompanhamento, malta, vão começar a treinar, então olha, ouçam esta merda, do princípio ao fim, e percebam, acho que já tinha dito esta ideia há uns tempos, porque isto é uma cena que já está na minha cabeça, só agora que eu disse, olha, foda-se, vamos, então qual é a minha ideia, o de utilizar, finalmente, o meu Patreon, aliás, reutilizar, porque ele já existiu, foi durante a pandemia, ele existiu, tinha lá uns conteúdos exclusivos, e depois fechei, fechei o Patreon, e agora, vamos voltar a abrir, talvez, e talvez com este conteúdo, ou seja, é uma merda, meio de malta, foda-se, olha, fui treinar, esta semana fiz isto, desta semana fiz aquilo, só, só mesmo sobre, o, o ginásio, e isto vai ao encontro, mesmo parecendo que não, da cena de, eu não quero ser o gajo que a única, a única traça de profissionalidade que tem é treinar, porquê? Mano, o que eu não quero, dificilmente vocês vão ver um story meu a treinar, dificilmente, não estou a dizer que não vai acontecer, mas, pá, é praticamente impossível, a menos que seja um treino muito a girar, num espaço não sei o quê, com um gajo, foda-se, olha, hoje vim treinar boxe com o gel, e há, aí se calhar boto, é pá, o Rocha que é quase 20 anos mais velho do que hoje, deu-me uma porradona, aí, a mano nem sabe, pá, isso está bem, estás a ver, agora, se for só, ah, estou aqui sozinho, num ginásio, vou ter uma selfie, eu espelho, pá, foda-se, se algum dia virem isso, digam, Ruben, Ruben, estás todo fodido, Ruben, estás todo fodido da cabeça, pá, estás, queres que a gente diga o quê, queres que a gente deixe de passar, pá, não, precisas de ajuda, liga para a tua psicóloga, marca mais consultas, porque tu estás todo fodido, pode acontecer, porque às vezes, os pesos estão mal presos e levas com um disco nos códigos, e então, eu preferia ter um espaço que não fosse totalmente público, ok, ah, onde eu pudesse começar a deixar algumas merdas, é pá, porque eu acho que agora, ah, que estou, finalmente, e eu já disse isto há muito tempo, que a vida ia estar muito agitada, e depois ia haver aqui uma altura que acalmava, estamos na parte calma agora, as próximas semanas são calmíssimas, qual é a ideia? Aproveitar esta altura, para começar a criar umas merdas, e depois logo se vê, também pode acontecer, vou dizer, ah, malta, passado 4 meses, despeito, malta, anulem a vossa subscrição, eu este mês ainda cá estou, mas para o mês que vem já não vou estar, mas não, não vou deixar de postar só porque sim, isso é isso, até porque eu acho que essa merda é brincar com o dinheiro das pessoas, imagina o que era, tu estás a pagar a Netflix, e do nada um dia chegas lá, não há séries, a gente esqueceu-se de avisar, não, mas eu estou a pagar para ver merdas, mas neste caso, tu pagas num paytrend para ver merdas novas, para ter acesso aos vídeos antigos, e isso aí é muito diferente da Netflix, mas imagina, se vê o equivalente, ou seja, a Netflix pagas para ver merdas que lá estão, a mim pagas para ver merdas novas, se eu deixo de dar merdas novas, o equivalente é deixar de doatar merdas na Netflix, eles não podem fazer isso como é óbvio, pronto, um paytrend é a mesma coisa, tem de haver um compromisso de, malta, vou fazer pelo menos isto e isto por semana, e então, é isso que nós estamos a criar, na minha cabeça, quando eu falo muitas vezes em nós, mas sou só eu que ainda não falei desta merda com ninguém, sem ser com vocês, mas pronto, essa cena de fita, e pegar finalmente naquela cena de comentar, comentar notícias e o caralho, pá, tive a pensar também, no vídeo da Floribela, porque eu há pouco tempo encontrei a merda do guião do primeiro vídeo, porque eu vi o primeiro episódio da Floribela, e escrevi, e depois parei com esse vídeo, foi ali na altura de março, quem já acompanhava o podcast nessa altura, lembra-se, que eu disse que havia aí uma situação, pá, que me deixou muito fodido, e incapaz de avançar com uma série de merdas, que já deviam ter saído na altura, não vou falar disso agora, foi um susto, foi um susto grande, foi um susto grande que, que apanhámos, e aí não estou a falar só de mim, foi da minha parte familiar, houve um sustozinho, que começou a limar-se, abriu, pá, então imaginem como é que foi o caminho, para fazer o fruta podre, foi terrível, mas pronto, já passou, foda-se, e então havia uma série de merdas que estavam aí, que foram, é pá, a gente depois trata, a gente depois trata, e é aquela merda da gente, trata, 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 e quando andás por ti, já passaram 4 meses, e dizem, então, mobo, que não tiveste tempo, é pá, tive, mas foda-se, e então, vamos avançar com isso, por isso, amanhã vou lá, e é possível, que logo no dia a seguir, saia qualquer coisa, para o Patreon, se não é Marco Marques, a ligar, malta, se não é Marco Marques, Marco Marques, Rubem Branco, quero só dizer, que você está neste momento, em direto do meu podcast, porque, eu não faço cortes no podcast, e você ligou-me, e eu, utilizei o início deste podcast, para pedir desculpa, e para os informar, que você fez 40 anos, a semana passada, que maravilha, avisei a tua malta, para ir ver o meu novo reel, está muito giro, e olha, eu liguei-te porque, temos alguma atuação, para setembro? Acho que sim, pá, acho que sim, olha que eu acho que sim, sabes o dia? Acho que não, pá, tenho de confirmar, tenho de confirmar, então pá, confirma-me, eu tenho, agora dia 5, leiria, mas depois vai lá, se pode ser certo. Dia 5 de setembro? Sim. Ô diabo, é que eu acho, por acaso, a casa que tínhamos, era para lá, calma, foda-se agora, olha a merda, olha a merda de podcast, que isto está a ficar, para as pessoas, que estavam à espera de ouvir qualquer coisa, e agora estão. As pessoas, as pessoas têm que saber como é que é a vida de artista. É, é ligares-me do nada, olha lá, como é que é, não sei o quê, é pá, eu tinha, eu efetivamente tinha aqui qualquer merda, mas já não tenho, foda-se, já não sei onde é que está a puta da data, meu. Olha, isto é uma ideia louca, mas e que tal tu acabar do podcast, e depois veres com mais calma? Opá, talvez, olha que talvez, talvez dê, talvez, não te vou já dizer que é uma ótima ideia, mas vou-te dizer, mas deixa-me confirmar, apá, não sei, pois não sei de nada, não sei de nada, não tenho aqui nada, não marquei, deve ter sido por chamada, deve ter sido por chamada, e não apontei. Também falo com o pessoal lá do Jolenele e confirmo isso. É isso. Apá, não, eu tenho que falar com a Sandrinha e tenho, pá, foda-se. É isso, é isso, pronto, então a ideia é a malta ir ver o teu Reels agora. Sim, sim, sim. Ok, olha, fui à escola de música para ver se ainda aprender a tocar guitarra. Sim. A escola está fechada até setembro. Setembro, ok. Até 4 de setembro. Já tiraste a ideia de comprar aquela guitarra caríssima, certo? Não, a caríssima, depende, há várias. A que eu estou a ver agora é 350, mas é giro, é pequenina, aquela mais pequenina. Ai, minha nossa senhora. Olha, e fui comprar umas chapatilhas hoje, vou amanhã ao ginásio. Isso, isso é que é serviço, isso é que tens de fazer por ti, o resto estás a imitar o António Zambujo. Foda-se. O António Zambujo, caralho. É um bocado na pele, Está bem, não sei. Pronto, agradecemos todos muito a sua chamada. Caralho, abraço. Vou continuar, obrigado. Tchau, tchau. Olha-me este filha da puta, o António Zambujo, maluco, oh, que caralho. Bem, pronto, eu estava a dizer o quê? Já nem sei, este guest estabilizou-me aqui um bocado, mas ótima participação de Marco Marques aqui no nosso podcast. Muito bem, chegámos assim, ou de qualquer forma, eu já não tenho mais nenhum assunto aqui listado para falar, certo? Não sei o quê, conteúdo do Patreon, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos então agora à parte de delas perguntitas, onde é que eu tenho aqui as perguntas, eu tenho algumas perguntas já já apontadas, foi uma que eu recebi por DM, porque eu quando disse à malta que pode começar a comentar, eu sou tão estúpido, porque eu digo à malta, podem começar a deixar perguntas no YouTube, e podem, atenção, deixem neste vídeo para o próximo, e a malta começou a fazer isso, como se deixaram de mandar DMs, e eu continuo a ter o hábito de apontar apenas as de DMs, conclusão, esqueci-me de ver as do YouTube outra vez, ou seja, vou ter os comentários aqui convosco, mas também não acredito que sejam muitos comentários, deixem-me ver, e agora eram, aí ficava tão contente, começava a fazer um episódio só para responder a perguntas, que isto, não há culpa a isto, 27 comentários, ainda é um bocado, ainda é um bocado, mas pronto, vamos lá então, boas Ruben, ah, espera aí, deixa-me ajeitar, ah, isso, olha, vou beber água, eu gosto, vocês hidratem-se, está muito calor para a malta andar a facilitar na água, está muito calor para a malta andar a facilitar na água, portanto, a tampa bateu-me no nariz, maluco, arranhou-me uma beca, bem, a primeira pergunta que vem do Moriarté, diz assim, boas Ruben, espero que esteja tudo bem contigo e os teus gatinhos, está tudo ótimo, está tudo ótimo, pergunta para o próximo podcast, já pensaste, foda-se, porque é que pensas, espaço, te, primeiro não tem um hífen, e depois, não é pensaste, é pensaste, já pensaste, quando é que o Ruben Branco persoa na artística vai-se reformar da comédia, nunca maluco, nunca mano, eu não estou a dizer que vou só fazer comédia, eu estou a dizer que nunca vai haver um dia que eu vou dizer, daqui para a frente não faço comédia, mano, é morrer no palco como o Rui de Carvalho, maluco, o gajo é o ator mais velho do mundo em cena, 93 ou 94 anos e continua a atuar, pelo menos aos domingos, o gajo teve aí uma peça que era todos os domingos lá em Lisboa, era só uma sessão por semana, mas boy, está em palco, tu podes ver o gajo, eu tive tanta pena de não ir ver, caralho, não estava em Lisboa, é uma merda, mas percebes, ou seja, não há, eu não tenho aquela ideia do, e depois vou-me reformar e vou viver a minha vida calma, não meu, não, 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 eu quero estar sempre no ativo, estás a ver? Agora, até quando é que eu vou fazer? Eu acho que até o público me o permitir, já estou a falar como um velho, enquanto o público me deixar, eu vou dizer merda, depois o Mariana continua, qual é o teu Pokémon e jogo de Pokémon favorito? Boa, até ora bem, o jogo de Pokémon, eu talvez diga o Cristal, eu acho que já respondi isto antes, porque está-me a soar muito parecido, mas o Cristal, talvez, duas razões, a primeira eu acho que foi o jogo que eu mais joguei, joguei mais, quando era puto, joguei mais com o Red, acho eu, acho que o Cristal foi o mesmo jogo que eu mais joguei, tem um valor emocional muito grande para mim nesse sentido, e, pá, tu fazias a cena toda em Joto, e já disse isto, sei que estou-me a repetir, mas pronto, só para responder, tu fazias a cena toda em Joto, ganhavas os 8 carachás, e depois ias para Canto, recuavas para Canto, estou a falar, jogar a bola, e ganhavas os 8 carachás lá também, ou seja, no fundo são 2 jogos num, pá, e essa merda para mim é incrível, porque do nada eu estou a ter Pokémon da segunda geração, estás a ver, um mapa inteiro da segunda geração, e depois vais para a primeira, e estás a te frontar a gás com os Pokémon da primeira e tu com os da segunda parece um crossover do caralho, e é fixe, há essa sensação de crossover, que depois nos outros já não há, porque nos outros já é nada mal, tens o Pokémon, imagina, eu estive agora a jogar o Pokémon Platino, como disse há bocado, tenho um Pokémon da 4ª geração, e do nada tenho um Ratatá, aliás, eu tinha um cadáver na minha equipa, na minha equipa final, eu tinha um cadáver, que era a primeira geração, ou seja, já não é assim tão fascinante a cena de que vazar Pokémons, é fixe, mas já não é assim tanto, por isso, sem dúvida, que o jogo, talvez seja, sem dúvida, que talvez, sem dúvida, que talvez, olha, foda-se, não, mas sem dúvida que é o, pá, não é sem dúvida, pá, é sem dúvida, eu acho que é sem dúvida, o cristal, sem dúvida que é o cristal, será? Foda-se, não sei, porque tudo o que seja uma resposta muito definitiva, eu tenho, são muito poucas as respostas definitivas, que eu consigo dar, mas acho que é o cristal, vamos trancar o cristal, e o meu Pokémon favorito, eu acho que é, imagina, eu gosto, há muitos Pokémons que eu gosto, eu gosto muito do Charizard, claro, porque sou um basic white boy, mas gosto muito do Mewtwo, eu acho que o Mewtwo, perdeu um bocado do brilho, sei lá, é o mesmo que, que o teu super-hé-vói favorito, ou, aliás, é a tua personagem favorita da anime, ser o Sangoku, é tipo, mano, é bem da forte e o caralho, é da merda, sim, só que o Mewtwo, eu gosto muito do Mewtwo, principalmente por causa do primeiro filme, para quem não sabe a história, agora vão ter de louvar com esta merda, já o Marco, no outro dia, estávamos a falar do novo filme do Deadpool e Wolverine, e o Marco disse assim, eu por acaso, eu consigo ver os filmes do Deadpool, e gosto daquela merda pá, e não tenho de estar a ver os outros filmes todos, então eu tive de lhe explicar, porque é que os filmes do Deadpool, tu consegues assistir, os outros dois, tu consegues assistir fora da MCU, ou seja, explicar como é que a Marvel voltava nos anos 90, quais é que foram os primeiros filmes que tentavam fazer, como é que começaram a vender as personagens, é que estúdios é que venderam, que depois a Disney quando comprou a Marvel, quando comprou os estúdios, e eu conto a história toda, mano, na mesa de café, estás a ver? Não, foi lá na festa em casa do Weezy da Sábado, no Sábado, eu conto esta merda toda, o Marco, porque está só assim a olhar para mim, eu calmo, e eu disse, foda-se, eu fiz-te uma pergunta, tu contaste-te uma história de 15 minutos, e eu, epá, é a puta da vida, é a puta da vida, pronto, porque eu às vezes eu sinto que me deixo levar, e agora é o que eu vou fazer também, porque é que eu acho que o Mewtwo é o melhor, ou é o meu Pokémon favorito, o primeiro filme do Pokémon, eu os dão-te uma história de que, o Pokémon, até à altura, ou seja, no início, o Pokémon mágico que deu origem ao caralho, era o Mew, ok? E em laboratório, tentaram fazer um clone deste Pokémon, para criar o Pokémon mais forte que existe, e depois de várias tentativas, criaram, finalmente, um sucedor, um suce, sucedor, é sucedor que se diz, sucedânio, acho que é sucedânio, não é sucedor, sucedânio, foda-se, se eu também ao menos tivesse um telemóvel com a internet na mão, não é? Para tirar a puta da dúvida, sucedor, se eu pesquisar sucedor, não, não é sucedor, é sucedânio, sucedânio, deixa-me ver, diz-se de qualquer medicamento que pode substituir outro, hum, não era bem isto que eu queria, espera, substância que pode substituir outra, pois, não, poder, não é substituir, é que sucede, é, sucede no sentido de, vem, no segmento de, seja o Mewtwo, vem no segmento do Mew, por isso é que se chama Mew, Tu, Tu de dois, e não Tu, de burro que não sabe o que é que quer dizer sucedânio, olha que expor, a nossa burrice em podcast, pá, foda-se, a minha carreira está lançada, mas pronto, criam o Mewtwo, qual é que é a cena? O laboratório, criam o Mewtwo, numa de este, é o Pokémon mais foda e o caralho, porque o Mew, já desapareceu, já ninguém sabe dele, então a gente vai caviar aqui um, tão forte, como aquele, mas este é nosso, e a gente vai ter o Pokémon mais forte do mundo, está-se bem, qual é que é a merda? O Mewtwo tinha consciência, então, as primeiras perguntas dele, é tipo, mas o que é que eu sou, o que faço aqui, quem me abandonou, quem me esqueci, porque, muito pouca gente sabe, mas o Mewtwo é muito fã de bola de carvalho, mas o gajo, está lá com essa merda, e o filme todo é sobre, como, há um arco no Mewtwo, de, foda-se, estes gajos são todos, uma grande merda, criaram-me e fecharam-me aqui no laboratório, vocês acham, mas é malucos, porque ele depois foi usado em combate, e o caralho, aliás, no anime do Pokémon, ele aparece, como, como o Pokémon que o Giovanni, líder do Team Rocket, e, e, o gajo do, o treinador do oitavo ginásio, aparece como um dos Pokémons que ele tinha, ok, que era o Mewtwo, e, e, ele foi usado, como instrumento, digamos assim, e depois, ao longo do filme, ele vai se apercebendo, pela, pela, pela força da amizade, Dasha e o Pikachu, que afinal, os humanos não são todos maus, e que, há espaço para haver muito mais compreensão, e que, e acho que é nesse filme que ele diz, as condições do nascimento de uma pessoa, não ditam o seu rumo, ou algo muito semelhante a isto, que a tensão é, daquelas merdas, em que eu acredito piamente, e, já disse isto muitas vezes, não é, porque tu nasces num certo meio, que tu tens de ser assim, pode, influenciar, mas não dita totalmente, ok, não dita totalmente, e é uma, uma cena forte para crianças, pá, se nós pensarmos nisto, é, é, é muito forte, então, talvez por isso, e eu vi isto quando era puto, talvez por isso tenha ficado num lugar tão especial, e lá está, uma vez mais, como já é meu, meu costume, volto a dizer, pá, sem sombra de dúvidas, que eu acho que é o Mewtwo, sem sombra de dúvidas, que eu acho, ai, que filha da puta de burro, mas pronto, a Maria Arti disse ainda, já agora dia de 16 a 18, vai haver mundial de Pokémon, devias assistir, temos tugas lá, a sério, mas não fazia ideia, não vou ver, mas não fazia ideia, abraços rei, e um miminho para os teus gatinhos, obrigado, obrigado Maria Arti, e agora, como eu sou burro, vou ter de abrir, deixa-me ver como é que estamos de bateria, ui, estamos muito bem, agora, vou ter de abrir o YouTube, para ver os comentários, porque sou, sou, sou burro como o caraça, e esqueci-me de meter esta merda assim, mas pronto, vamos então, limpar esta merda, publicados, ok, deixa-me então, ver aqui, as perguntas, porque é que isto não está a dar, foda-se, isto agora não está a dar, porquê, deixa-me abrir, está aqui, ei, 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 calma, foda-se, bem, ora bem, isto está aqui, eu queria meter isto aqui, ah, consigo, vou meter pelas mais recentes, e depois vou tudo para baixo, e começo das mais antigas, ok, cá vamos nós, a primeira pergunta que eu tenho aqui, vem do Afonso Silva, que perguntou, por falar-me em cinema, vais ver o Baus e Bolinhos 4 ao cinema, difícil pá, dificilmente vou, dificilmente vou, não vou já dizer que não, pode ser que sim, mas dificilmente vou ver o filme, pergunta para o podcast, quanto é que pesas, só para confirmar se és o mais pesado do Underground, olha, Gonçalo, obrigado pela tua pergunta, não sei, eu, a última vez que eu me pusei, devia estar tipo nos 90 e tais, acho que não cheguei aos 100, se calhar agora já cheguei, lá está, já não me pesa há uns bons tempos, mas estive sempre ali nos 90 e tal, eu acho que, eu tive, tinha tipo 90 e tal, perdi peso, a última vez que andei no ginásio, desci para os 80 e tal, e depois quando ganhei peso, voltei para os 90 e tal, e fiquei, o que é fixe, não continuei a crescer, fiquei ali nos 90, por isso, vamos ver se agora conseguimos voltar a baixar, aqui o José Braga perguntou, qual é o clube de futebol que torces, eu não gosto de futebol, meu cara, está, peço imensa desculpa, estava a começar a dar a comissão de nariz, eu não gosto de futebol, só para vocês perceberem, o quão pouco eu ligo a futebol, eu já fui para o Maquês Pombal, festejar um campeonato do Benfica, e já estive nos aliados, a festejar uma taça do Porto, eu quero, é festa, e o resto, que se é foda, aqui o Pedro Batista disse, olá Ruben, já vieste o Tencionas atuar em Águeda, eu acho que não Pedro Batista, por acaso, eu acho que nunca atuei em Águeda, acho que não, já vim de espetáculos para Águeda, na altura que era bucar, já meti aí artistas a atuar, mas nunca fui, nunca fui atuar à Águeda, e já fui muitas vezes à Águeda, a minha namorada adora, lá por causa dos chapéus, e no Natal fomos lá ver o maior pai Natal do mundo, e o Caraças, mas não, para acaso atuar, nunca atuei, aqui o Gonçalo Diniz Alves Sampaio, diz, o que é que achas do gajo que faz mais reacts aos teus vídeos, o Ant, aí escreveu o Ant com E no fim, aí há algum caralho, foda-se, é o mesmo que escreves Ruben com E no fim, ou Ruben, pá, o que é que eu acho do Ant, eu acho bem, eu gosto do gajo, já disse aqui, nós chegámos a ir marcar um café, e fomos, e fomos, pá, e passámos horas à conversa, e olha que é raro, eu estava naquela, pá, a gente vai marcar um cafezinho, estou ali uma hora e meia, em que a primeira hora e um quarto, até se estava em os últimos 15 minutos, é só por simpatia, digamos assim, e não, nunca houve um momento awkward dos dois, a conversa foi o fixe, pá, muito, muito leve, só posso falar bem dele, por isso, a única merda que eu tenho a apontar, é que ele uma vez prometeu-me um leitão, e eu continuo à espera de comer leitão, estou só a dizer, quem quiser, quem vive isto e vive os reacts doante, aos meus vídeos, que lhe digo, olha, Paulo, Ruben está extasiado com a possibilidade de irem a ingerir algum leitão, por isso, por favor, marque isso com o meu, que já ninguém consegue ouvir o miúdo, fica no ar, aqui o João Duarte, 4551, disse, o que achas da WWE atualmente, e a quem é que davas um push, e quem é que tem mais push que devia, olha, vou-te ser sincero, João, eu não vejo o suficiente para a questão dos push, ok, posso estar a ser muito injusto, e então não vou arriscar, porquê? Porque eu vou seguindo as storylines, quando há um combate ou outro que eu quero ver, vejo, por exemplo, eu ainda estou a dever um combate, que acho que é da semana passada, se não me engano, que foi do Finn Balor com o Gunther, na Raw, ainda tenho de ver esse combate, fiquei muito triste, tentei ver o Summer Swam no stream, e o E não tem, por isso vou ter de ver de outra forma, wink, wink, porque já não tenho a network da WWE, e então pá, tudo o que eu te vou a dizer é muito injusto, por isso vou tentar não arriscar, tá? Peço imensa desculpa, João, é uma resposta meio merda, pá, mas eu não gosto muito da ideia de estar aqui, a falar de uma merda sem saber, então como eu não sei, prefiro dizer, olha, não sei, e a vida segue, aqui a Miss Fraga mandou uma mensagem, dê para o podcast, oi, tudo bem, a tiga tem a personalidade do pai, quando chateia-se com a areia, ah, sim, mandaram a areia com o caralho, olha, chateia-se com a areia, fui à praia esta semana, maluco, esquece, foda-se, ficou-me a ver o joelho, andei 40 minutos na praia, fiquei com dois no joelho, eu acho que se calhar também foi isso que me deu o toque do bro, tens 30 e oans, andaste 40 minutos num terreno de merda e doi-te o joelho, achas normal? E eu fiquei, ah, foda-se, que velhice de merda que eu vou ter, mano, então acho que isso também me deu o toque. A Miss Fraga ainda acrescentou aqui neste comentário, adoro quando metes nojo, a melhor resposta, tens uma caixa postal, gostaria de mandar um livro para a Micaela, quando é que convidas a Micaela para o podcast? Beijinhos, ah, pera, foda-se, antes que, foda-se, Miss Fraga, desculpa que eu, eu sou a bebeja que é ideias de merda, quando é que eu convido a Micaela, mas está tudo barro ou quê? Não, não sei, não sei, não digo que não, não digo que não, talvez um dia possa, poda, poda, olha, talvez um dia possa participar, já participo várias vezes por chamar daquela telefone, enquanto eu estou aqui a gravar e tudo mais, talvez um dia eu gravo alguma coisa com ela, não faço questão, digamos, nós vamos acabar a discutir, de certeza, de certeza, porque eu aqui no podcast eu ligo uns nobs de, bora, e sigo, e a minha energia está numa frequência, que se tu não estás para aí virado, este é chato, não é? E então não sei, pá, também te digo uma discussão, por que não um término de relação em podcast? Vê-se pouco, fica no ar. Mas pronto, talvez um dia, talvez um dia, em relação à caixa postal, efetivamente não tenho, um dia vou ter um apartado, isso é mais giro, para começar a receber merdas, mas, mas não tenho, não tenho, não tenho, e sou muito, sou muito esquisito com essas merdas, tanto que, por exemplo, eu quero comprar merdas no Elxi, e é o fim do mundo, é o fim do mundo, porque não quero merdas para a minha casa, e também não quero inter com as pessoas, então tenho que andar a pedir, olha, podes receber esta merda em tua casa, já na Vinted era a mesma coisa, aliás, eu não como nada na Vinted, eu tenho, continuo a ter uma lista de favoritos na Vinted, e eu digo, eu ainda fodei a cabeça a Miquel, porque ela agora está me contando que eu é móvel, para ela instalar a Vinted, para ela encomendar as merdas que eu quero, porque eu prefiro dar o dinheiro a ela, dizer, olha, encomenda, e ela tratar disso, e é o número dela que lá está, e é o e-mail, é ela que recebe as notificações, é ela que recebe os pins, e o caralho, eu odeio, já quando compo merdas na Amazon, já me irrita, porque recebe e-mails da DHL, e o caralho, e não gosto, não gosto, por isso, dificilmente, dificilmente vai acontecer, missa fraga, de qualquer forma, aqui, o ShadowKiller619, disse, Boas Rubens, só respondeu a tua questão, sim, o 619 é por causa do Remistério, abraço, é isso, olha, gosto muito do Remistério, por acaso, Boas Rubens, já acompanho o teu canal, desde os reacts ao D-Labs, ao Honor, etc, ia com um caralho, maluco, esta é das antigas, essa merda, me dá malta que me diz, foda-se, ah, olha os reacts aí, pop, e eu fico, mano, isso é 2018, maluco, já foi há 6 anos, já chega, já chega, mas também há uma malta que me diz, pois pá, olha os reacts do Big Brother, eu fico tipo, mano, o último Big Brother que eu acompanhei a série, já foi para aí há 2 anos, mano, tipo, a malta viu uma merda, consumiu muito na altura, e acha que eu ainda faço aquilo, eu fico tipo, bro, tens de dizer que já fiz boé da merda depois disso? Não estou a dizer que é o caso, atenção João, não estou a dizer que é o caso, mas há boé da malta que ainda me fala de merdas, eu fico tipo, mano, já fiz isso há colhões, há colhões, mas é fixe. Pergunta para o podcast, quais os teus top 5 wrestlers de sempre, e os top 5 da atualidade? Ok, ok, vamos fazer o seguinte, lá está, porque eu tenho acompanhado pouco, os da atualidade, vou me reservar, eu devia-te não dizer, porque não sei quem é que pode estar melhor, e eu não, não tive essa perceção, mas vou-te dar o meu top 5, não por ordem, ok, mas que estão lá no meio os que eu gosto, sem dúvida que Triple H, sem dúvida nenhuma, sem dúvida que Roddy Piper, sem dúvida nenhuma, sem dúvida que Stone Cold, sem dúvida nenhuma, e estes 3 são os gajos, pá, que eu acho que foda-se, pá, e depois eu posso meter aqui The Rock, gosto muito do The Rock, não, este The Rock que é muito bom, esconder que está velho, mas que já está velho, e é tipo, bro, para só, o Mano Vito, e pá, e depois sei lá, eu posso meter aqui o Eddie Guerrero, porque eu adorava o Eddie Guerrero, o Angle também era do caralho, o Taker é do caralho, é muito difícil, pá, tudo que seja um top, assim, é limitado, é fudido, mas pronto, mas vamos avançar com estes primeiros que eu disse, ou seja, vamos meter o Roddy Piper, vamos meter Stone Cold, vamos meter Triple H, vamos meter The Rock, e vamos meter Eddie Guerrero, ok, metemos estes, ah, e os outros, pronto, os outros vêm a seguir, há de vir o Angle, há de vir o Taker, há de vir o Benoit, olha, peço desculpa, peço desculpa, era um wrestler do caralho, como pai, nem tanto, mas era um wrestler do caralho, da atualidade, é fudido, é fudido, por isso, vamos deixar ficar assim, deixem-me lá ver aqui, Vasco Alves disse hot as fuck, obrigado meu mano, obrigado, eu ando a colher um espita com o Vasco, Vasco foda-se, caralho pá, Vasco é um grande amigo meu, e agora está a viver uma hora e meia de mim, e eu ainda não fui a casa, uma hora e meia, duas horas para aí, em Espanha, foda-se, ando a ver para lá e não vou, caralho meu, tenho de arrancar, mas pronto, aqui o Seriz Damon disse em resposta, à porta do Pokémon, que estavas a procurar, exatamente, pergunta para o podcast, olá Rubem, espero que esteja tudo bem contigo, e os teus gatinhos, felizmente está, felizmente está, falando em gatos, já tiveste algum problema com os teus gatos, mandarem alguma das tuas figuras, me fechando a eles ao chão, algumas estão engraçadas, queres partilhar, um grande abraço, olha, fantástica pergunta, felizmente não, por uma razão mano, o meu estúdio, tanto nesta como na outra casa, são zonas onde eles não têm acesso, é a única zona da casa onde eles nunca têm acesso, até à sala, de vez em quando quando nós estamos lá, eles podem ir, porque na sala está a coleção da Micaela, dos livros e das figuras dela, e então também não convém, então há uma ou duas plantas, e aqueles atrasados mentais ainda comem as plantas, não é que lhes faça mal, porque a gente acha que não são venenosas, pelo menos a já mobilizcada, nunca aconteceu nada, mas nunca fiando, mas estas são as zonas onde eles nunca têm acesso, então felizmente nunca estragam nada, agora, a Miki, a gata que já faleceu, mano, ela era bebê, ela morreu com um ano e meio, mano, a puta fodeu-me dois fones, dois fones, auriculares do telemóvel, há uma vez que eu estou assim, em chamada, já não sei com quem, deixei de ouvir, assim, foda-se, me gaste de julho, quando levanto o telemóvel, está assim, o cabinho à solta, estás a ver, e eu que os fones dos ouvidos estão, caralho, não sei, isso foi a cena mais, mais, a coisa que aconteceu foi isso, foi fones, cabos, esquece, tudo que seja cabo é para foder, e o que, fodeu uma televisão, um monitor que eu usava como, é uma televisão antiga, que eu usava como monitor do telemóvel de uma casa, em que vivi com a Miquel, há quatro anos atrás, que nem foi a casa onde vivemos mais tempo, é uma casa onde eu fiz uns vídeos, tinha umas paredes verdes e o caralho, que era a casa onde, onde pronto fomos, depois de eu ter perdido a minha casa no Covid, e aí, nessa casa, o que empolheu-se, assim, no monitor, para ver da janela que estava atrás do monitor, pá, puxa o monitor para ele, o monitor cai, bate na coluna que estava na mesa, pá, foi o monitor, caralho, isso ainda está no meu Instagram, tens de fazer bué da Scro, porque lá está, foi em 2020, mas então isso foi a única cena que se estragou assim, o Martim Cunha disse, boas Rubens, aí ainda faltam bués, deixa eu ver, ia com o caralho, pá, olha, também só fica a ouvir quem quiser, boas Rubens, pergunta para o podcast, tens visto os Jogos Olímpicos, qual a tua opinião sobre os atletas que se estão a queixar da arbitragem, da arbitragem, foda-se, olha, Martim, não sei o que se passa com a arbitragem, não sigo os Jogos Olímpicos, nem esta polémica que houve com aquela pugilista, penso que é iraniana, aquela ifa ou o que é que era, que a Arjulina vazou, pá, sei que houve um combate, em que uma bacana dá um soco à outra, é o que pensa a chorar, e diz, pá, nunca levei o soco com toda a força da minha vida, vou desistir, e a malta a cair em cima da gaja que lhe deu o soco, foda-se, é o homem e o caralho, veio o comitê ao MPG e diz, não, ó malta, desculpem lá, mas é uma gaja, a gente fez os exames todos, isto é uma gaja, ah sim, mas há uns anos ela foi expulsa de uma competição, porque disseram, e o caralho, e depois sai outra notícia, mas essa instituição que disse essa merda, já não é acreditada sequer, ou seja, já não tem poder de decisão, por uma série de merdas que fomos fazendo, perdeu a credibilidade, e de repente a malta fica só tipo, ah, mas é um homem, foda-se, não é, não é, houve malta, foda-se, apá, adorei essa merda, a partilharam-me os vídeos, não sei se foi no Twitter, se foi no Threads, tipo, os calções mexem, não é, se os homens ou mulheres, os calções mexem, e eles a dizem, pá, ela tem uma pila, olha a pila a mexer, e eu, e já, foda-se, imagina, tu consegues ir, mano, tu vais aos Jogos Olímpicos, vou dizer, tem uma pisa, é, mas ninguém viu, ninguém, mano, ninguém andou, foda-se, tu em casa, viste num vídeo ela a mexer, imagina, ela tem uma pisa, mas o comitê Olímpico todo não viu, opa, foda-se, é com cada merda, e é que está toda a gente a dizer, foda-se, pois é normal, olha para isto, é um gajo, ele está com gajos, por isso é que eleva no focinho, mano, tu vais ver o recorde da sócia, ele levou nos cornos, a última vez que participou nos Jogos Olímpicos, perdeu, isto não é a primeira vez que ela participa, nunca ganha um caralho, até o maluco, opa, foda-se, esquece, e depois o que me irritou, foram duas merdas, a primeira foi a gaja que desistiu, porque vou nos cornos de outra gaja, ah, porque ela bateu com muita força, pá, foda-se, isso passa, o comitê disse que lhe vai dar o prêmio como se ela tivesse ganho, mas que brincadeira é esta? Então, o mesmo comitê que diz, não, não, tu vais nos cornos de uma gaja, mas pelo sim, pelo não, toma lá para não chorares, a gente vai pagar, como se tivesse ganho, foda-se, esta merda é inscrível, e depois, é a quantidade de malta que eu ouvi, a falar, foda-se, a pugilista que é o homem, a gaja é o homem, e depois é, pá, qual é que é o nome da portuguesa que lá está? Foda-se, pois, não é? Então, estás a falar do quê? Porque a malta não está a falar do desporto, está a falar de merda, está a falar de merda, está a discutir, isto nem é, foda-se, os Jogos Olímpicos diz o quê? É ou não é? É, para a malta acabou não há conversa, foda-se, enfim, irritei-me um bocado, mas bons Jogos Olímpicos a todos. Aqui o KongFX2660 diz, pergunta para o podcast, já viste Jojo? Vê Jojo, nunca vi Jojo, tentei ver uma vez, não gostei da arte, pá, peço desculpa, sou picuinhas, mas não gostei. Aqui o Dicas diz, pergunta para o podcast, boas, Rubens, espero que esteja tudo bem contigo, e curto os gatinhos. No podcast número 21, respondeste a uma pergunta de como lidar com a conta entre amigos, e num date, como se trata dessa questão? A cena do dividir, opá, depende com quem é, que é o date. Imagina, se for com a minha namorada, oh mano, eu pago, outras vezes pago a ela, e que se foda. Aí é a primeira vez, depende, depende da pessoa que está do outro lado, estás a ver? Por norma, eu tendo a pagar quando eu convido, ok? Mas isto, até com amigos meus, se eu te convido para jantar, digo, olha mano, há aqui um restaurante fixe, vamos jantar. À partida, eu estou a pensar que vou pagar o teu, porque eu o convidei-te. Mas quando é ao contrário, quando me convidam, eu não estou a contar, que paguem o meu. É uma questão de etiqueta, só que há pessoas que podem interpretar esta etiqueta, digamos assim, esta simpatia, como uma cena meio machista, ou caralho, pá, cada um faz a sua leitura, não me vou estar a meter nessa merda, porque estou-me a cagar, por isso tenta perceber da pessoa que está do outro lado, qual é que é a postura, e ajo de acordo com isso. Eu, por norma, como já disse, quando convido, à partida é para pagar, mas também, imagina, se eu, sei lá, vou jantar com uma pessoa, porque sim, olha, estamos aqui, olha, queres comer alguma coisa? pá, foda-se, cada um paga o seu, mano, estamos aqui, vamos jantar porque calhou, estás a ver, quando é para convido, eu acho que a pessoa que convida, deve-se mostrar disposta a pagar, porque eu convidei-te, tu não estavas a contar, pronto, mas atenção, também não estou a dizer que se tu me convidas, tens de pagar, não, estou a dizer o quê? Eu quando convido, à partida, isto, mas também, atenção, posso convidar amigos meus, puto, antes do espetáculo, queres ir jantar? Sim, não vou voltar a pagar jantar, vai-te foder, vai-te foder, convidei, porque lá está, estamos aqui os dois, e não sei o quê, pronto, é complexo, mas está feito, PS, o meu nome é apenas Dicas, só que não dá para arroba, e tem limitações na escrita, depois vou esse Dicas, não sei o quê, eu presumo que vais dizer que sou um Conas do Cavalho, mas eu quero que tu te fodas, que sabes, que também me chama Dicas a tua mãe, sabes que também me chama Dicas a tua mãe, e pessoas com conhecimentos básicos na língua portuguesa, é, aí, que fiz, olha, chama-me de pai, ou filha de uma grande da puta, filha de uma puta, metes-me aqui a falar de jantar, e quem é que paga jantar, para depois dizeres que o jantar é a minha mãe, gando ordinário, mas eu gostei, gostei, por acaso, para pessoas que dizem estas merdas, eu gosto, aqui o Luís Cunha disse ali de fora, LOL, LOL, há um gajo que ainda escreve LOL, e no Pokémon original podias fazer um bug no jogo, que dava para apanhar o Mew, o 151, olha, não sabia, meu mano, e não, ele não estava debaixo do caminhão, ah, caralho, outro LOL, foda-se, e sobre o Doctor Doom, faz sentido por causa do multiverso, ó Luís Cunha, vai ter cheio da merda até ao pescoço, mano, foda-se, ai caralho, mano, foda-se, até as alergias estão a piorar agora, ó mano, faz sentido por causa do multiverso, mano, imagina, estou a pensar numa forma de explicar o meu ponto de vista, eu acho que tu conseguir justificar, não é, ou seja, tu arranjares formas de justificar, não faz com que faça sentido, exemplo, imagina que a gente marca, amanhã vamos jogar pádala às 9 da manhã, temos uma travadinha, vamos de manhã jogar pádala às 9 da manhã, e tu, em vez de ir descansar, passas a noite toda a jogar Pokémon à procura do Mew, que não está debaixo da caminheta, pronto, chegas ao pé de mim e estás com sono, eu consigo justificar que tu estás com sono para vir jogar pádala, estás a ver, porque não dormiste, ok, pronto, porém, não faz sentido nenhum, se tu sabias, que vinhas jogar pádala, tu tens passado a noite acordado, ou seja, eu encontro uma justificação, mas não faz sentido nenhum essa merda, foi uma má decisão, eu acho que aqui é a mesma merda, que é, tu ires buscar o Robert Downey Jr., é tipo, oh bro, e há, porque tu podes dizer, mano, é um universo paralelo, aquele é o Victor Von Doom, co, 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 pronto, olha, ganhaste, então, olha, mete uma puta de uma galinha, porque é que não, imagina, mete uma galinha roxa, e diz que esta merda é o Thanos, é o multiverso, mas caralho, aceita porque é o multiverso, e há, mas tu mostrares um filme, em que tens os Avengers todos, à porrada com uma galinha, eu vou dizer, mano, cagando da merda, meu, mas tu tens de aparecer e dizer, mano, faz sentido, porque é o multiverso, não caralho, não caralho, o multiverso deve ser respeitado, deve ser, mano, é uma arma do caralho, tu podes criar o que tu quiseres, e a única merda que tu consegues criar é, vamos buscar o Robert Downey Jr., olha, cunassa, cunassa, tu mais calma, aqui o David, David DJ, David DJ, David DJ, dos 1072, disse, pergunta para o podcast, quando um espetáculo para Santa Maria da Feira? Não sei, não sei, David DJ, não sei, e preferes Marvel ou DC? Eu pá, eu sou um gajo da Marvel, pá, tanto na banda desenhada, como principalmente nos filmes, mas nunca, nunca nos jogos, porque a trilogia do Batman é incrível, e eu, depois do Marvel Ultimate Alliance, não me lembro de nenhum jogo da Marvel de jeito, fica a diga, e eu já joguei estes Avengers, e o caralho que se iam, esquece, tenho aí o Midnight Suns, pá, joguei duas horas, foi um jogo de cartas, caguei, os jogos do Batman, outro nível, é outro nível, são outras paradas, tia a grila, vamos embora, aqui o FlexArtist, pergunta para o podcast, Ruben Blanco, escrevi o Blanco, que túpido, qual achas que é o herói vilão mais apelão, apelão, deve ser, mas apelão da Marvel, opa, não sei, o mais apelão da Marvel, apelão, para quem não sabe, é tipo, mano, este gajo é foda-se, este gajo é foda-se, é o foda-se, olha, é o foda, é o foda, é demasiado foda, eu diria, porque imagina, é fácil, tu ires buscar, um Beyonder, ou um One Above All, ou o caralho, que são personagens, que já de si são, foda, para caralho, para caralho, e super OP, e me tês um desses aqui, só que eu queria ir um bocadinho além, eu queria buscar um gajo, que eu digo, olha, mas, sei lá, deixa-me pensar, tenho que pensar um bocado, esta pergunta é fodida, eu não sei se vou conseguir responder aqui, neste episódio, porque eu acho que precisava, mesmo tempo para pensar, e tenho medo, mas imagina, olha, pela minha lógica, uma personagem que ficaria, muito bem aqui, eu meteria aqui, por exemplo, a Viúva Negra, ou o Hawkeye, pá, porque vão-se foder, sou um gajo, pá, a Viúva Negra então, é só uma gaja que sabe andar a porrar, não é maluco, é só uma gaja que sabe andar a porrar, não há justificação nenhuma, para ela não estar lá cheia de truques, e alguém lhe dar só um tiro nos cornes, é tipo, pai, para puta, foi, ah, porque eu sou órfã, e tive de um PÁ, alguém que leva o cadáver da vaca daqui para fora, pode ver isto que lhe acontecia, por isso, eu meteria uma personagem dessas, aqui, a Maria Luisa Guerreiro, 6688, meteu só a emojis de palmas, muito obrigado, o Shadow Killer, que teve há bocado lá atrás, e voltou agora, pergunta para o podcast, olá Rubem, tudo bem contigo, e com os gatinhos, qual é o teu top 5 de lutadores, que mais gostas da WWE? Olha, é outra pergunta, parece outra pergunta, mas é a mesmíssima de há bocado, por isso eu já respondi, obrigado Shadow Killer, aqui o Agente Pro, 152, disse, oi Rubem, só queria saber se pensas em fazer espetáculos mais para o centro do país, por exemplo, Santarei em Erredores, olha, eu, por mim, eu atuava em todo o lado, eu já disse esta merda, pá, tem tudo a ver com o que é que vai aparecer, se há algum convite para ir aí, ou se há alguma ideia que surja, que justifique, ir, ir a certas cidades, no fundo, no fundo é isso, aqui, o Kiko disse, espere a tempo, mas diz três séries que recomendas, epá, eu tenho que começar a apontar para não, tipo, quase é que eu já disse, para não estar sempre a dizer as mesmas, mas eu aconselho Breaking Bad, é uma série do caralho, aconselho, o Person of Interest, eu gostei muito o Person of Interest, do Jonathan Owen, e, que merda, depois é esta, que eu tenho má memória, mas eu acho, olha, atenção, vou pôr aqui, a série de animação do X-Men, é, maravilhosa, tanto a original dos anos 90, como a que se viu agora, X-Men 97, é maravilhosa, ah, mas, é um live action, não, não é live action, nem tem de ser, é uma série, é uma série de animação, há séries de comédia, há séries de drama, isto é uma série de animação, vão ver, é, do caralho, aqui o Rafa Santos disse, oh, Rubén, pergunta para o podcast, o que tu achas da última música do Eminem, eu achei 7 em 10, e tu? Ah pá, eu, oh Rafa, eu não, não sei a tua idade, aquilo para mim, é um 10 em 10, porque lá está aquilo, tocou-me em pontos, de nostalgia, pá, que, eu como não sou crítico de cinema, de cinema, como não sou crítico de música, eu posso, simplesmente, deixar-me levar para estas merdas sentimentais, e emocionais, então, aquilo para mim, muito como em cenas, que eu fiquei tipo, foda-se, voltou, olha o filho da puta, está cá, por isso eu lhe darei-lhe um 10 em 10, aqui o Tiago Carvalho disse, pergunta para o podcast, achas que se desfrutar do conteúdo de alguém, sabendo que essa pessoa faz merda, mesmo que o conteúdo permanecesse igual, abraço para ti e para os teus gatos, olha, Tiago, eu acho que sim, por uma razão, eu ainda há bocado, estava aqui, quando estava a fazer a lista dos lutadores, eu falei de um gajo que é o Cris Benoit, o Cris Benoit, suicidou-se, e antes de se suicidar, matou a mulher e o filho, foda-se, este gajo é uma merda pessoa, este gajo não estava bem da cabeça, mas continua a ser um assassino do caralho, matou uma criança, acho que o sufocou, foda-se, isto é horrível, isto é horrível, pelo amor de Deus, mas, qualquer gajo, que me diga assim, olha, eu gostava de fazer wrestling assim neste registro, se eu sentir que faz sentido, eu vou encaminhar, pá, vê esta merda, vê este gajo, Bill Cosby, condenado por andar a drogar gajas e o caralho, o espetáculo dele continua a ser incrível, ou seja, uma coisa é a tua obra, outra coisa é, a pessoa que tu és, imagina, fazes uma casa, está vendo, a tua vida toda, fazes uma casa, e depois a casa está feita, tu descobres, com o teu empreiteiro, pá, é uma pessoa horrível, lá está, fez merda, gravíssima, seja ela qual for, imaginem, tu vais sair daquela casa, não, vais-te ir de lá viver, olha, foda-se, o gajo que fez esta casa é um grande atrasamento, é a minha casa, que é esta, é fixe, mas o gajo que a fez é uma grande merda, aqui é a mesma questão, ou seja, eu gosto da música, mas o gajo é uma grande merda, mas a música é boa, ou seja, esta ideia de que se tu és má pessoa, logo o teu trabalho não vale nada, pá, eu não concordo com ela, eu, pessoalmente, eu não concordo com ela, meu Deus, e esta era a última pergunta, que foi colocada há 20 horas atrás, por isso, muito obrigado a todos, que deixaram aqui perguntas, espero que continuem a seguir este podcast, que neste episódio é um bocadinho, mais longo do que o normal, mas eu a seguir ainda tenho de gravar, o vídeo dos morangos com açúcar, por isso, tenho de ir à minha vida, obrigado a todos por estarem desse lado, obrigado a toda a gente que me continua a mandar mensagens, e comentários, com perguntas, amanhã vou ao ginásio, amanhã vou ao ginásio, e se eu não for, foda-se, vou tentar, não, amanhã vou, amanhã vou, meti na cabeça, gastei dinheiro, amanhã vou, foda-se, nem que seja para compensar aquela merda, nem que seja para compensar aquela merda, mas pronto, malta, vou embora, e a gente depois fala, tá? Então vá, malta, vá logo, vá logo, malta, vá logo. E aí, Obrigado.